Acionando aqui a Camila Rodrigues, falando da operação da Polícia Civil, que apreendeu máquinas agrícolas na região sul do estado. É isso, Camila? Exatamente. Em Itumbiara e Buriti Alegre, 5 milhões de reais em maquinário agrícola. Tudo isso em posse de uma pessoa. Maquinário, Loares, com registro de furto e também de roubo. Sobre essa ação, a gente conversa com o delegado Marcos Gomes, que é da Delegacia de Crimes Rurais, pra gente entender um pouco mais. Essa pessoa é bem conhecida da polícia, né? Boa tarde pra você, Marcos. Boa tarde. É mais um trabalho da Delegacia de Crimes Rurais, com papel importante da Polícia Tecnocientífica. Ele já havia sido investigado por crimes de organização criminosa, voltada também para a prática de crimes rurais. Essa investigação iniciou após ser identificado que uma máquina no valor de um milhão e meio de reais estava na posse dele, que foi roubada no Triângulo Mineiro. Após essa situação dessa posse, dessa máquina, foi dado prosseguimento nas investigações, representado por busca e apreensão nas propriedades rurais e sequestro de um milhão e meio de reais. Assim sendo, na data de ontem, foi dado cumprimento a essas decisões judiciais. E além desse maquinário roubado, que já estava na posse dele, foram encontrados vários outros maquinários, carretas, também produtos de crime, os quais foram apreendidos, serão periciados. No local também já foram encontradas máquinas roubadas em São Paulo e também em Minas Gerais. E a partir de agora, a investigação segue com o propósito de ressarcir os possíveis prejuízos, porque foi apreendido mais de 5 milhões em máquinas na propriedade do investigado. Agora, esse homem está preso ou não? As medidas judiciais foram cumpridas na data de ontem. Durante a busca e apreensão, ele não foi localizado. Ele não possui mandar de prisão até então em seu desfavor. Porém, se na data de ontem ele tivesse sido encontrado, seria lavrado o alto de prisão em flagrante em face dele. Ele encontra-se em liberdade. Mas agora ele pode ser preso a qualquer momento? O senhor vai pedir, inclusive, esse mandar de prisão? Sim, a investigação continua, principalmente para concluir a investigação com o propósito de identificar as vítimas desses crimes. Essa máquina que iniciou a investigação já foi identificada, que ela foi roubada durante o transporte da fábrica para a concessionária. E o propósito é identificar e, principalmente, ressarcir esses prejuízos, porque, em muitos dos casos, os proprietários dessas máquinas não possuem sequer seguro. Agora, esse homem era receptador ou ele também executava esses crimes? A principal linha de investigação é sobre o crime de receptação, porém, não se descarta a possibilidade de uma associação criminosa. Por quê? Todas as máquinas da região que são encontradas, inclusive em Minas Gerais, elas possuem as características do mesmo tipo de adulteração. Então, e, inclusive, as máquinas encontradas no local lá, existe essa mesma semelhança. E não se descarta a possibilidade de uma participação nos crimes de roubo também. Agora, receptação, ele vendia esse outro maquinário até para fazendeiros ali da região também? A principal, o ponto que o investigado tem em várias propriedades rurais, pelo menos nessa fazenda a gente tinha conhecimento que ele mesmo recebia esses maquinários e utilizava nas suas atividades agropecuárias. Para benefício próprio, delegado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Volto com você, Oloares. É isso aí, né? E um grande problema, o desafio é que as máquinas agrícolas não têm placas. Como é que faz para investigar um trator, por exemplo, Camila, já que não tem uma placa como um carro convencional? O Oloares quer saber, já que o maquinário não tem uma placa como um carro convencional, como é que faz para identificar quem pertence àquele maquinário, por exemplo? Isso, como eu disse anteriormente, é um papel importantíssimo e imprescindível da Polícia Técnico e Científica. Porque, apesar de serem uns veículos sem pouca procedência, é muito difícil regulação, a Polícia Técnico e Científica identifica através de chassis e outras numerações dos maquinários. Obrigado.